No sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que Deus proteja todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia. Hashtag Paulistão. Parte e horário dos jogos. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado, né? É, sábado. Botafogo e Corinthians, primeiro jogo em Santa Cruz, 6 horas e 30 minutos. Corinthians e Botafogo, dia 9 do 4 de 2017. É um domingo, na Arena Corinthians, às 4 horas. Linense e São Paulo, o jogo mais polêmico da história do Campeonato Paulista. Domingo, 2 de abril de 2017. Morumbi, 4 horas. Linense e São Paulo, comando de campo do Linense, primeiro jogo. Segundo jogo, no sábado, 8 do 4 de 2017, no Morumbi, às 4 horas também. Novo Horizontino e Palmeiras, domingo, 2 do 4 de 2017. Jorge Ismael de Biasi, às 19 horas. Jogo de volta, sexta-feira, 7 do 4 de 2017. Pacaembu, 21 horas. Ponte Preto e Santo, sábado, sábado, amanhã, amanhã, hoje. É hoje, né? Tô confundido aqui. Hoje, dia de sábado aqui. Moisés, Lucar, 10 das 4. Segunda-feira, 10 do 4 de 2017. Pacaembu, 8 da noite. Lembrando a artilharia aqui do Campeonato Paulista. William Potter, 7 gols, empatado com Gilberto e Enan. Atacante, os 2 com 7. O quarto, Luca, da Ponte Preta. E o quinto, Xuxa, com 5 gols, meia central. Renda das quartas no Morumbi. Pode bancar Linense por todo o segundo semestre. Linense invoca equilíbrio financeiro para entregar mando ao São Paulo. clubes criticam venda de mando de campo do Linense para o São Paulo. Jadson vê São Paulo favorecido com dois jogos no Morumbi contra o Linense. É, meu filho, tem muita coisa aqui pra gente falar. Primeiro, eu acho que incompetência de ignorantes que tem nesse país. Dizendo, ah, se fosse o Corinthians, todo mundo tava falando. Primeiro, se houve inversão, se houve qualquer tipo de, vamos usando a linguagem, ferindo a esportividade, foi por parte da Federação e do Linense. O São Paulo tá favorecido? Tá, mas o São Paulo tá favorecido porque o Linense quis. Agora, se a Federação disse, ah, mas o São Paulo quis, o São Paulo concordou, o São Paulo não disse a nada. E faz bem, porque se ele tem dois jogos favorecidos, ele não vai falar nada. Porque a culpa não é dele. Se dependesse dele, o Rogério Ceni é uma pessoa esportiva como ele é, não permitiria que essa feridade, feridade, há uma coisa. E esse jogo hoje vai provar. Pra mim, se o São Paulo ganhar, aí vai mexer com o Linense. Aí vai mexer, sabe por quê? Porque o presidente disse que ficou assim. Olha, o São Paulo seria favorito lá e aqui. Então, se os caras perder, você não pode falar nada. Não pode nem usar assim, você joga no mal. Mas você disse que o São Paulo ia ganhar lá e lá. Então, pronto. Então, pronto. Então, leve por esse critério. O Botafogo vai enfrentar o Corinthians hoje também. O primeiro jogo é lá em Botafogo. O Corinthians vai ter a vantagem de decidir em casa. Com volta de titulares, Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino também. O Palmeiras é uma equipe que vai vencer o Novo Horizontino, na minha opinião. E o Corinthians também vence. O Corinthians vence o Botafogo. Então, levando a meio parêntese, a única dúvida que eu tenho é contra o Santos. Porque o Santos, indiretamente, pega o adversário do interior. Só que é mais difícil. Um adversário que é a ponte preta é um adversário pegajoso a qualquer time. Então, Santos, tome cuidado. Tome cuidado. Vem cá comigo também pra falar, sabe do quê? Do meu Quantum. Gente, o Quantum chegou pra revolucionar seu conceito de smartphone na América Latina. Ele tem o único processador DecaCore da América Latina. E você quer comprar? Vá em um stand da Positivo ou vá numa loja Riachuelo ou acesse meu quantum.com.br e compre. Quantum, o smartphone para voar mais alto. Vem cá comigo pra vamos falar mais desse jogo, né? A gente não falou muito do jogo do São Paulo. Não foi São Paulo? Não, do São Paulo não. Foi do Santos e da Ponte também, né? Muita coisa. Agora, analisando tecnicamente o jogo do São Paulo. O São Paulo é extremamente favorito pra mim. Pode ser surpreendido. Jogo é jogado. É jogado. Mas o São Paulo tem uma equipe totalmente superior. O São Paulo é equipe totalmente superior. O São Paulo é equipe que não podemos contestar a sua esportividade nesse caso. Então, nesse caso, vamos lá falar disso, né? Eu acho também discordante. Se você botar jogos do Campeonato Paulista, os três jogos, os três principais, são hoje. Se eu não me engano, são hoje. E o Palmeiras e o Novo Santino ficam pra amanhã. Isso é de um idiotice tamanho. Já que quer botar jogo no sábado, jogo na segunda, coloca dois no sábado e dois no domingo. Fica justo. Agora, coloca três no sábado e um no domingo. O cara gosta de ver o futebol no domingo. Que é o dia tradicional do futebol brasileiro. É o domingo, é aquele dia que todo mundo que gosta de futebol espera pra ver o quê? Pra ver o futebol. Pra ver tudo. Aí, essas federações fazem isso. Incompetência. Incompetência. O sábado esportivo tem mais, tem mais duração, tem muito mais. Mas agora, vamos lá pro Edilson Silva analisar esse roubo, literalmente, da federação. Roubo. Roubo e roubo. Disse caso com a população de Lins. Mas, Edilson Silva, queria fazer uma pergunta. Já que os torcedores não vão poder ir, seria legal se o Linense, já que já fez essa besteirada, colocasse um ônibus, assim, tipo, um ingresso baratinho, para os torcedores ir de ônibus, de lá de Lins até São Paulo, para poder ir ver o jogo do Linense, sábado, amanhã, hoje. Não é? Também acho uma ideia boa. É muito longe, é longe. Mas o jogo é só de quatro horas. Então, dá tempo de sair de lá de manhã, né, de manhã, e chegar no estádio em segurança. Seria uma boa ideia a que você acabou de dar. Então, fica a sugestão aqui no Sábado Esportivo do Esportes Mundo. Fica a sugestão para vocês, torcedores do Linense e presidente do Linense. O técnico do Linense falou o seguinte, esse negócio foi do presidente. O presidente disse que foi da comissão, porque eu acho que a comissão não concorda com isso. Ninguém concorda, porque é uma coisa totalmente estúpida. É estúpido mesmo, vai estar amanhã. Gente do céu, amanhã, Corinthians e Botafogo vão duelar. Palpites para a rodada. Corinthians e Botafogo. Corinthians vence. É, eu não vou nem dizer placar. É, Ponte Preto e Santos, empate. Duas equipes muito boas. Novo Horizontino, Palmelas, placar de o amanhã. É, gente. São Paulo e Linense. Vence o São Paulo. Obrigado pela audiência. O Sábado Esportivo vai ficando por aqui com carinho, amizade e audiência. Que vocês sempre proporcionaram. Ai, meu Deus. Campeonato tem mais polêmica do que game show roubado. Cadê, 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 cadê. Realização Esportes Mundo.